Fala aí meus amigos que curtem nosso canal Aquaponia de Quintal galera vamos lá para mais um vídeo aqui um vídeo legal para vocês aí hoje a gente vai fazer meus amigos a medição do PH principalmente e nitrato e nitrito daquela caixa de mil litros que a gente fez aquela mudança aí no sistema aquela caixa lá galera que caiu que eu remendei ela tem todos os vídeos aí no canal vou deixar no final desse vídeo aqui para você que não acompanhou acompanhar aí beleza vou fazer a medição pessoal usando tanto o teste aqui ó que é químico né como eu vou usar também para você pessoal esse teste eletrônico aqui para gente bater beleza então a gente vai medir a caixa primeiro vou pegar esse aqui que é o testinho da paretinha esse teste aqui pessoal comprei numa loja de aquarismo aqui em Manaus é inclusive tem um vídeo aí que é a chácara né e eu gostei muito dele né pessoal ele foi 48 reais e não foi barato não mas ele vem 50 testes pessoal então isso aqui você vai usando aí na manha né devagar só quando você percebe realmente tem alguma coisa aí você faz o uso né como eu nunca tinha feito daquela caixa lá que a gente fez a mudança eu vou fazer hoje então vou pegar uma varetinha aqui para já tampa aqui porque aqui não pode entrar umidade e vamos lá fazer o teste a gente galera a gente vai introduzir essa varetinha lá na água e vamos acompanhar aqui lembrando galera que sempre aqui eu nunca vou colocar aqui onde a água tá voltando já do filtro eu vou colocar aqui dentro da caixa né então vou afastar aqui essa tábua vou meter aqui ó vou pegar aqui galera colocar aqui na água coloca aqui ó conta até três um dois três sacode aqui galera para tirar o excesso pode bem viu colocar de volta aqui a minha tábua lembrando que eu só tô fazendo galera ph né e as outras medições sei lá mais importante para mim é o nitrito e o nitrato não vou fazer amanhã agora amanhã vai ficar pronto vídeo aí na sequência beleza e aí fazer aqui ó vamos esperar aqui três esperar aqui três quatro segundos galera e a gente na sequência já vai olhar aqui como vai ficar vamos lá galera vai ficar com um corte aqui o vídeo galera que eu tive que interromper aqui para atender uma ligação no celular né eu não tenho câmera ainda eu faço tudo pelo celular quando o youtube me aumentar a visualização aí eu ganhar uma grana aí no youtube eu vou comprar uma câmera melhor viu galera prometo para vocês vamos lá galera então o que que a gente vai fazer agora a gente vai colocar aqui ó na lateral aqui ó e vamos fazer a comparação aqui da tabelinha ó a primeira coisa que eu vou ver aqui pessoal nitrito e nitrato ó vou colocar uma móis complicada mas a gente dá um jeito você vê aí ó que eu tenho essa essa tabelinha de cores aqui ó ele tá mais aqui ó então tô com 20 eu tô com zero praticamente pessoal aqui ó zero não tô com 10 é e trato e eu tô com dois aqui pessoal de nitrito então tá tranquilo aqui esse número aqui nitrato pessoal ele tem que ser menor do que 25 aqui tá tranquilo e o nitrito pessoal ele tem que ser menor que 10 você vê que ele tá dando aqui ó é 0,5 aí né então ele tá tranquilo agora tá dando dois aqui né então tranquilo nitrito nitrato o ph galera tem essa informação aqui ó tá dando 6,7 aqui ó né entre o 6,8 e o 7 mas tá mais pra 6,8 aqui né 6,8 aqui 6,4 6,8 7 aqui digamos que ele tá entre o 6,8 e o 7 aqui galera tá tranquilo então galera tá legal as outras medições pessoal não vou nem falar porque nessa caixa aqui não tem muita importância o cloro sempre vai dar zero aqui pessoal esse cara aqui ó o cloro deu zero amarelinho aqui ó aqui pessoal é essa essas três cores vinhas aqui ela é a quantidade de minerais dissolvidos na água né pessoal é a dureza que a gente chama e esse outro aqui que é o kh pessoal seria o é carbonato né que é aqui verdinho ó ele tá mais ou menos aqui no 6 ó então carbonato ele tem que ser menor do que do que na verdade tá no 3 aqui ó né então ele tem que ser menor que 6 aqui ó então tá tudo legal mas o mais importante que eu queria ver aqui era esse carinha aqui que é o ph e esses dois carinha aqui que é nitrito e nitrato beleza galera então tudo tranquilo com essa caixa aí é vou anotar depois aqui guardar e pra fazer esse meu controle aí da caixa beleza o importante é que isso tá dentro dos parâmetros esse teste aqui galera como eu falei eu comprei ele numa loja de aquário da colombo se quiser comprar é 6 em 1 e aqui dentro tem a a bolazinha pessoal explicando aí tudo que que é cada cada medição que ele faz disso aqui legal eu comprei mais com aquele meu projeto do biofólver mas eu tô usando nos outros sistemas então como eu tô com nitrito e nitrato sob controle meu ph sob controle é na próxima sequência outro vídeo aí galera que vai fazer a medição da amônia baseado nessa medição que a gente fez hoje de nitrito e nitrato e ph principalmente o ph que eu vou precisar dele para fazer o cálculo lá da amônia beleza então esse vídeo aí a medição nitrito e nitrato ph principalmente e no próximo vídeo a gente vai fazer a medição da amônia dessa caixa aí beleza galera obrigado espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou alguma dúvida pergunta aí nos comentários que eu vou tentar tirar dúvida de vocês qualquer sugestão de vídeo deixa aí nos comentários também que a gente vai fazer um vídeo para vocês aí um grande abraço muito obrigado aí deixa o seu joinha pessoal o joinha é muito importante para o vídeo assiste o vídeo deixa o joinha aí beleza grande abraço e até nosso próximo vídeo do aquaponês digital